Casar pra que, se eu gosto de gandaia Casar pra que, se eu gosto de gandaia Rabo de saia, abraça a pé Solteiro, minha vida tô tão boa Tô que torrindo à toa, tô pensando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega, a paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso, a aliança não para Pode ter beleza rara, eu só quero é namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar Casar pra que, se eu gosto de gandaia Casar pra que, se eu gosto de gandaia Rabo de saia, abraça a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô que torrindo à toa, tropeçando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega, a paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso, a aliança não para Pode ter beleza rara, eu só quero é namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento vou comendo sem casar Casar pra que, se eu gosto de gandaia Casar pra que, se eu gosto de gandaia Rabo de saia, abraça a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô que torrindo à toa, tropeçando em mulher Casar pra que, se eu gosto de gandaia Casar pra que, se eu gosto de gandaia Rabo de saia, abraça a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô que torrindo à toa, tropeçando em mulher